Música Tá no ar Tá no ar, tá no ar Música Eita, que lindo, meu Deus Que coisa mais linda é essa, Márcio Rancel Pois é, muito boa tarde Você que tá nos acompanhando na tela da TV Aramões Estamos ao vivo No nosso arrasta pé Direto da Vila Cid São João E olha só como é que já tá ouvindo Olha só, dois pra lá, dois pra cá Porque hoje tem praças do forró Fabiano Guimarães E muito mais, minha gente Hoje aqui tá lindo demais, não tá não? Já tá animado, viu, minha gente? E olha só, aproveitar que já tá a tela Você já tá acompanhando a gente aqui na tela da TV Aramões Porque além de mim, Guimarilha De Braças do Forró E Fabiano Guimarães Nós temos Fabinho Sofrência Nós temos Diego Magão E eu vou dar logo Boa tarde aos meninos Exatamente Boa tarde, Diego Boa tarde, Márcio Marilha Boa tarde, Fabinho Tá acompanhando aqui o Arrasta Pé Arapuã Como é que é, Fabinho? Agora olha, Fabinho Olha, olha, olha Vai Eita, menino Ó, convido todo mundo, Fabinho Muita música Vai ter muita coisa bacana, né? Muita coisa bacana Seja todo mundo bem-vindo Ao melhor do Brasil O Arrasta Pé Vem pra cá E é o seguinte, viu? Não vai faltar hoje alegria Festa Gente que tá com vontade de dançar forró Aqui no Vila Vai ser bom No Vila Sítio San João Eita Chama San João é San João, né não? Então Chama Chama Volto com vocês E pra começar com o Chave de Ouro Marilha A gente já tá aqui no palco Porque agora Ele vem com tudo Eu já estive lá atrás do camarim E ele disse que vai botar todo mundo Pra dançar Muito hoje aqui Muito forró E você que tá em casa Se prepara Faça o sofá da sala Chama todo mundo Toda a família Pra dançar Porque aqui ninguém para não Viu, minha gente? E agora Vamos embora No Arrasta Pé É bom com vocês Braças do forró Eu já sou da xe Eu já sou da xe Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Saio sem destino e vivo a noite inteira, e amanheço um dia na mesa de um bar. Meu Deus, por quanto tempo vou ter que viver sofrendo, será que ela não percebe? Eu estou morrendo, eu estou apaixonado, oitado do meu coração. Parece que virou escravo dessa solidão. Eu estou apaixonado, oitado do meu coração. Parece que virou escravo dessa solidão. Braça, suporró! Rapaz, pra começar com um chato de olho, tem alguém animado aqui? Não, não deu pra ouvir não. Tem alguém que quer dançar forró aqui? Estamos ao vivo pra toda Paraíba com o nosso Arrasca Bela, hoje abrindo em grande estilo, com brasas do forró. Marília Lima, que energia! Tem algum forrozeiro pronto pra dançar comigo aqui? É uma forrozeira, eu quero uma forrozeira. Marília bonita, Marília bonita, já está pronta. Vamos dançar, vamos dançar, vamos! Tem carregada demais, viu? Tem um monte, viu? Essa galera aqui é de onde? Campina Grande, você é de onde? João Pessoa, tem alguém de João Pessoa aqui? Eita, coisa linda! Eita, que a gente está bebendo! Olha, tem gente até dos Estados Unidos que estava assistindo a gente, minha gente. Eu estava ali ao vivo assim, olha, que coisa linda. Tem gente aqui ao vivo também, olha, pelo Instagram. Obrigada a vocês que estão aqui, que é de fora, que é de outras cidades, outros países. Sejam todos muito bem-vindos, viu? A Campina Grande, a Paraíba. Esse dia é todo especial pra vocês. Vocês que estão aqui junto conosco hoje, aqui, né? Juntos e misturados, sentindo essa energia, esse calor. Então, continue aí, né? Curtindo com a gente, porque aqui é só alegria, minha gente. E por falar em rede social, nós estamos ao vivo pra toda Paraíba através da TV Arapuã. Mas nós também estamos nas plataformas digitais. Se você ainda não segue o canal da TV Arapuã no YouTube, você segue TV Arapuã. Nós somos líderes também na internet. E também estamos ao vivo no nosso Facebook, o Facebook oficial da TV Arapuã. Daqui a pouco tem mais Brasas do Forró, mas daqui do palco agora, eu vou chamar meu amigo Diego Magão. Diego! Fala, Márcio. Olha só, de volta com essa alegria pra falar de coisa boa, né? Você que está acompanhando agora, já chama todo mundo, vai ter muita música. Mas antes, deixa eu agradecer aqui, quem está vestindo o Magão aqui, ó, JS Multimarcas. O Magão está todo estiloso hoje pra poder falar de coisa boa, falar dos parceiros aqui, junto com a Racha Pé Arapuã. Quero começar logo falando da Faculdade Três Marias. Olha só, pra você que quer garantir o seu futuro, tem que ter os estudos, né? E a Faculdade Três Marias funciona assim, tá? Cursos no turno manhã e noite e aulas presenciais, tá? Pra você acompanhar. Olha só, inclusive está tendo promoção, tá? A Faculdade Três Marias, você antecipou, você antecipou, ganhou a matrícula e ganha também a primeira mensalidade por R$ 59,90. Já a segunda mensalidade com desconto aí de 70% pra você garantir os seus estudos, tá? Agora sim, depois dessa promoção que eu passei agora, você ainda vai dar bobeira e não vai se matricular, não vai procurar a Faculdade Três Marias. Aproveita, tá? E garanta o seu futuro. Olha só, você pode falar com eles através do WhatsApp, tá? O WhatsApp que é o 0800 083 26 56, tá? Vou repetir aqui, 0800 083 25 56 e a Faculdade Três Marias, diferente de tudo e vai até você. Aproveita, tá? Ó, deixa eu falar de coisa boa também, vou falar agora da cachaça matuta. Olha só, cachaça matuta é o seguinte, tá? Você já viu a latinha comemorativa de São João, é, a cachaça matuta preparou uma decoração pra cada pessoa, cada matuteiro, tá? Você vai encontrar o apaixonado, vai encontrar o arretado, o gaiato, esse é meu, viu? Eu sou gaiato demais. Tem o chavequeiro, chavequeiro e tem também o raiz, tá? Toda mesa de um bar é um matuteiro diferente, tá junto aqui no Arrachapé Arapuã. E aí, que matuteiro você é? Entre esses que eu falei aqui, né? Você escolhe, tá? Cachaça matuta, a cachaça oficial do maior São João do mundo aqui em Campina Grande, tá? 20 anos de muito amor pelo São João. Bom demais, começou agora, viu? Volto com vocês aí com mais música. Eita, coisa boa é uma cachaça matuta. Alguém aqui já tomou uma matutinha hoje, não? Hã? Matutinha com mel, vamos tomar já já. Eu tô sabendo que tem até tapioca hoje aqui. Mas vamos de Brasas, ô Brasas do Forró, cadê o meu cantor? Pra eu perguntar ele o seguinte. Eu já vi que tem muita gente de João Pessoa aqui. Ô Marília, Marília Bonita, chama aqui o cantor. Eu tava conversando justamente com ele, que eu disse, eu quero muito forró aqui, viu? Pode cantar bem, muito, bem, muito aqui hoje, porque todo mundo quer, né? Vamos arrochar, porque nós estamos... Mas diga aí o que você queria falar, diga. Não, eu quero dizer o seguinte, que hoje a Vila Cid São João, que é onde nós estamos ao vivo, já tá com os ingressos esgotados. Quem entrou, entrou. E quem não entrou, já é ela, hein? É, só domingo que vem. E aí, você tem que aproveitar, porque todo domingo, uma hora da tarde, nós estamos ao vivo pra toda Paraíba, aqui do Palco Parafuso, o nome desse palco aqui. Que é Parafuso dos Três do Nordeste, olha ela ali. É isso mesmo. É. Mas olha, você viu as imagens aí de cima. Gente, que coisa mais linda tá aqui o Cid, viu? Parabéns aí, seu João. Seu João arrebentando sempre com a Vila Cid São João, né? E esse parque todo lindo aqui, maravilhoso. E olha, vamos embora de mais música? Vamos embora. Vamos de mais música. Alguém quer braças do forró aí? Eu não escutei nada, eu não escutei nada. Alguém quer braças do forró aí? Mais alto um pouquinho. Não arrasta para a ponta, hein? Braças do forró. Puxa o fólido de... Pra recomeçar Aquele meu coração Pra esse novo Reconstruir o mundo Que você deixou Reacertou o voo Da paixão Vai recomeçar Aquele meu e você Um paraíso Quero amar como se fosse A primeira o quê? É a primeira vez Puxa o fólido de... Puxa o fólido de... Traças do forró! Arrasa pé, para a ponta, arrasa pé, arrasa pé! Ô coisa boa Outra vez Me sinto como um parco da deriva Mais uma vez saiu da sua vida Não sei se dessa vez vai dar pra segurar Quem é você que brinca com meus sonhos e sentimentos Não quero ter você por um momento Não sou nem um cantoche desse amor E agora? E agora? O que é que eu vou fazer com essa solidão? Escuta como tá meu coração Tão querido, surrado e sem razão Me diga o que fazer? Preciso amar a minha vida Preciso me curar dessa ferida E esquecer de vez E encontrar quem sabe quando eu quero ouvir solta a voz Venha, venha, venha Pra recomeçar Abre meu coração Reconstruir o mundo Que você deixou Que acendeu o fogo da paixão Pra recomeçar Quero trazer de volta, meu Fazer eu e você Um paraíso Que era mais como se fosse a primeira vez Pra recomeçar Abre meu coração Abre meu coração Que acende o amor Que construiu o mundo Que você deixou Que acendeu o fogo Abre meu coração Que acende o fogo da paixão Quero trazer de volta, meu sorriso Mas verou em você um paraíso Era pra como se fosse a primeira vez Aprende os bolsões aí, meu chinês Toda vez que você pega e vê Eu não sei o que fazer pra te agradar O seu toque só me dá pra ver Pra te ver se beber sem te abraçar Aí eu gosto Gosto de te ter perto de mim Nossa, amor, que não tem fim Bota a boi, bota a boi É o que me faz ver E o que te querer não vai estar Enquanto meu coração bater Eu sei que vou beber só pra te amar Chama, chama, chama Gosto de te ter perto de mim Nosso amor Que beleza É Parabéns pra você, baby Vem, vem, vem Te passar Quero sempre que eu te amo Quanto mais que eu mais eu quero Tenho minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco A porta, a porta Pra te amar Todo tempo é pouco Pra te amar Chama a nossa porta A porta, a porta boa Eita Eita Eita, que negócio Tá gostoso demais aqui, viu Minha gente Mas olha Boa mesa É ofertas boas Baratas Que só o Rio do Peixe Que tem pra você E olha só Minha gente Você que ainda Não comprou o presente Do seu namorado Da sua namorada Especialmente Do seu amor Né, meu amor Então no lojão Rio do Peixe Você vai encontrar As melhores ofertas Para que você possa Demonstrar o seu amor E presentear Quem você ama de verdade E olha Hoje temos aqui Uma caixa amplificada Gente Unbox Num precinho Super maravilhoso E ela é super potente Com 1900 watts De RAM Né gente Só de 12 De 149,90 12 vezes De 149,90 Caixa amplificada Com bateria Recarregável Também Gente E conexão bluetooth Apenas 10 vezes De 29,90 10 vezes De 29,90 Máquina Para cortar cabelo Super prática Para o seu dia a dia Só 39,90 39,90 Bom demais Surpreenda Quem você ama Com produtos O lojão Rio do Peixe Compre no site Ou na loja O lojão Rio do Peixe Está presente Em toda Paraíba E aqui em Campina Grande Na rua João Pessoa Número 200 No centro Só falar com o nosso gerente Lá O José Neto E garantir As melhores condições De pagamento Lojão Rio do Peixe Aqui é fácil demais De comprar Embora que o forrozinho Está gostoso Não está não? Eita Que Rio do Peixe É maravilhoso E aí meu amigo Rio do Peixe Arrocha o nome Rio do Peixe A menina com salão forró É Brasas De bom pra melhor Puxa o pão, menino É que eu vou dançar um forró Pra meu irmão Dodo, meu desejo é das estrelas Ah, eu fui dançar um forró Pra quebrada do certo Misturar um forró Com tal de banheirão Peguei de uma menina nova Eu pelo sem perdão Nós caímos no forró E foi aquela gente dançar Ela dançando Cargando Kargando por outro Eu já estava Parla naqueles do fogo Mas eu podia deixar a menina do salão Eu fui levar a Mariela Onde eu vou dançar Parla naqueles do fogo Mas eu podia deixar a menina do salão Oi, Brasas É que querida Isso é praça, eu sou tomando pó Ao vivo na pequena fã Eu peguei da capital Direto da bandeira Tomando uma comédia pra dançar Pega o mando pela beira Eu ainda tô solido Procurando uma comédia inteira Se acaso me quiser Na minha terra tem que virar Eu peguei um amigo no peito São por cavaleira Vem lá no colombado Na encorrega sul da pereira A sacara que me cheia Mas está bem da cordeira Se acaso me quiser Na minha terra tem que virar Música Estou aqui animada demais Minha gente Fez um forrozinho gostoso Eu não faço não viu Eu gosto é de dançar forró Mas olha não tem coisa melhor Do que a gente comer bem né E pra comer bem a gente precisa de que? Do gás meu povo Isso mesmo É do gás que a gente precisa E a Super Gás Brás Tem olha coisas boas demais pra você Quer saber o que é Olha só agora vamos falar deles Porque a Super Gás Brás É uma marca que entende a importância Da nossa cultura Mas questão de levar pra vocês Há 75 anos Gás e muito calor Para os forrozeiros Dos arraiais paraibanos E olha só Pra você encontrar aí O revendedor mais próximo Na sua casa Você vai acessar O site Super Gás Brás .com.br Isso mesmo Ou então Você pode pedir Seu botijão Super Gás Brás Pelo WhatsApp No número Que tá aparecendo aí Na sua telinha Isso mesmo Baixe o aplicativo Pedir Gás Com ele Você pode comprar Seu botijão Dourado Direto Do seu smartphone E ainda ganhar Um super descontaço Aí De 5 reais Na primeira compra Basta você usar O cupom Primeira compra Na hora de preencher Os dados De pagamento Que vai Direto O seu desconto Aí Automaticamente Super Gás Brás Energia Que esquenta O São João Paraivano Simbora Super Gás Aquece o fogão Desse povo Arrasta o pé Para a boa Arrasta Graças O forró Aqui é o trabalho Aqui é o trabalho Você não quer fazer isso comigo Me mata Vou pensar Se não merece Esse castigo Vou virar o jogo Porque tem o que se morrer Meu amigo Aqui pra frente Vou matar você Na unha Você não quer Me fazer isso Me mata Vou pensar Se não merece Esse castigo Vou virar o jogo Porque tem o que se morrer Eu venho aqui pra frente Vou matar você Na unha Vou matar você Na unha Vou matar você Eu venho aqui pra frente Vou matar você Na unha Vou matar você Na unha Vou matar você Na unha Eu venho aqui pra frente Vou matar você Amor Desse jeito Nesse mundo É coisa rara Quando o telefone Desliga Na minha cara Eu gosto de você, mas você é só minha cunha Eu venho daqui pra frente, vou matar você na unha Vou matar, vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, vou matar você na unha Vou matar você na unha, vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, vou matar você na unha Vou matar você na unha, vou matar você na unha Eu venho daqui pra frente, vou matar você na unha Vou matar você na unha Vou matar você na unha Eu venho aqui pra frente Vou matar você na unha Isso é praças do forró vivo Aqui no Arraxa Pé-Arabua Direto da Vila Sítio São João Em Campina Grande Praças do forró Pé-Arabua pegando fogo Pegando fogo E a Paraíba Vamos acompanhar Você fala por aí que não me ama Você jura que já não sente mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Só que não Na madrugada É forte na parede desligado E meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvidas De amor não acabado Se deita mais o sol não se levanta Faz de tudo pra dormir Tá morrendo Não vem me procurar Quem esqueceu? Quem chora? Quando se esquece? E não? Ele esqueceu Não chora Nem rola pela cama Se ainda perde o sono É que ainda me ama Jarba na guitarra Jarba na guitarra Passa Jarbas Fez a sua, meu filho Voltada Com a tartareia De modo que se encontra De modo que se encontrou Fez naду Com a tartareia A luar Com a tartareia Arrasta Pera Puan, oferecimento Boneca Madeiras, a mais completa da Paraíba Vale a Douro Tele e internet de fibra Na Casa Tudo a fogueira de ofertas está acesa Se aqueça com descontos incríveis Aleph Laboratório Óptico, o melhor para a sua visão Centro Mangabeira e Guarabira Rastrear Sate, a melhor empresa de rastreamento do mercado Emagrecentro, centro especializado em emagrecimento e estética Faculdade Três Marias, diferente de tudo igual a você Super Gás Brás, o gás do botijão dourado Se descobre amor e carência Vencem da solidão, cadê da macada? Só você A Luz A Luz Meu grande mestre, meu amor chinês Isso é praza! Não arrasa não, minha gente Menina, ele bota todo mundo pra dançar Eu gosto demais, viu? Tem a parena Não foi pra isso que você convidou? Foi Pra botar pra dançar? Pra dançar, todo mundo aqui dançar Ela veio preparada de Marília Bonilla Que ele de Cangaceiro Lampia Só que um Cangaceiro mais sofisticado É mais clean, é mais 2.0 É, 2.0 Agora, olha só Eu queria aqui agradecer a presença de toda a Paraíba Eu soube que tem uma galera de Guarabira Cadê? Olha Tem uma galera de Capim de Mamanguape Agora, quando diz Cabedelo Agora, quando diz assim João Pessoa Rapaz, o que me deixa mais encabulado assim Quer ver uma coisa? Tem alguém de Campina aqui? Tem Um pouquinho a gente Tá vendo só? Não, eu sou Eu sou Campina Grandense Que é Campinense quem tospa raposo Eu sou Campinense Não tem ninguém de Campina O pessoal dominou Todos os Campinenses estão dormindo, né? Muito bem Estou dormindo, né? Agora tem uma coisa Ah, Pedro Reis Olha, tem gente de Pedro Reis ali, ó Corre em cima do Boia Retal Luciano, diferente ali, ó Já derrubou tanto o Boia Levanta o abraço aí, vá É um bom vaqueiro É um bom vaqueiro Vaqueiro ali, viu? Vaqueiro é bom mesmo Aracaju Valentim Ah, a galera do Aracaju também Sapé Assumpre Quero perguntar uma coisa a você Recife, Pernambuco Terra do meu marido, ó Hoje é domingo Brasas daqui Já tem agenda? Tem, a gente tá aqui Tá indo pra Piancó Sertão aqui da Paraíba, né? Piancó amanhã vai pra Pernambuco Amanhã é 12 Amanhã é 12 Dia dos namorados Dia dos namorados Quem vai dar presente pro namorado aí? Quem vai dar presente pro namorado aí? Quem vai dar presente pro namorado aí? Eita, esse povo tá fraco Não, tudo na crise Então, tudo na crise Pera aí, pera aí Tudo na crise Trouxeram pro sítio São João Pera aí, pera aí Quem é que tá solteiro aqui? Vai, levanta a mão Olha, a maioria tá namorando Mas não quer dar presente pro namorado aí? Pera aí, agora quem tá namorando E quem tá aqui casado? Cadê? E ninguém vai dar presente pra namorada não? É a crise Pra namorado Vocês tão liso mesmo Já deu? Já deu? É a crise É a crise o quê, papai? É Vamos de forró? Bora, bora, bora Assumprimento Chegando em Campina No pingo do meio-dia Uma e meia da tarde Na Vila Cite São João Mais de oito mil pessoas hoje aqui Qual a música que não pode faltar No repertório de brasas? Ah, meu filho Eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Tem uma que O povo vai à loucura Arrasta Pera Puan Oferecimento Boneca Madeiras A mais completa da Paraíba Fora Douro Tele e internet de fibra Na Casa Tudo A fogueira de ofertas Está acesa Se aqueça Com descontos incríveis Elef Laboratório Óptico O melhor para a sua visão Centro Mangabeira e Guarabira Rastrear Sate A melhor empresa de rastreamento do mercado Emagrecentro Centro especializado em emagrecimento e estética Faculdade Três Marias Diferente de tudo igual a você Super Gas Brás O gás do botijão dourado השimundo Música Música Tchau, tchau.